Competidores de três países disputaram em Santa Rosa a terceira etapa da Liga Missioneira de Squash. É, exatamente. Foram mais de 70 atletas envolvidos e a União serviu também para arrecadar agasalhos. Para esquentar o corpo, exercício. Para aquecer o coração, coleta de agasalhos, que serão destinados a crianças carentes de Santa Rosa. Partiu da nossa amizade que a gente tem com o pessoal de fora, o pessoal das outras cidades que vem nos prestigiar. Que a gente, além de jogar, a gente tem um grupo de amigos. E a partir daí surgiu a ideia da campanha do agasalho, quando a gente pode unir o esporte com a solidariedade. Então foi desse ponto que a gente partiu. Fernando veio da cidade de resistência, na Argentina, e joga profissionalmente. Ele está em quarto no ranking do seu país e acha importante a integração com os amigos brasileiros e paraguaios. É muito importante vir para mim, principalmente pela Liga das Misiones, que foi onde somos. Esta é a terceira etapa de cinco que serão disputadas até o final do ano. No Brasil, na Argentina e no Paraguai. Ao todo, 200 atletas participam em 11 categorias. É muito interessante, através de um trabalho que a gente faz, né? Em poder proporcionar um bem-estar para toda essa turma que vem de fora. Segundo uma pesquisa realizada pela PUC-RS, o squash é o esporte que mais queima calorias. Uma pessoa de aproximadamente 70 quilos gasta em uma hora de 700 a 800 calorias. E esse pessoal confirma. O jogo, além de divertido, exercita todo o corpo. O jogo, além de divertido, exercita todo o corpo.